Exatamente, viu PH? A Força Tarefa já está se reunindo aqui ao fundo onde nós estamos ali. A Guarda Civil Metropolitana já chegou, o pessoal da AMA, o pessoal da Posturas, todo mundo agora vai fazer uma reunião para poder decidir ali quais os passos que eles vão tomar para essa fiscalização noturna que acontece agora. E é bom dizer que desses 36 estabelecimentos que foram interditados, a grande maioria foi na região de Campinas. E lembrando que 4 comerciantes acabaram sendo multados em R$ 4.908,00. E a fiscalização, como eu disse, continua ao meu lado, continua também aqui o diretor de fiscalização da AMA, o Diego Moura, que vai dar mais detalhes para a gente, porque muitos ignoraram completamente as restrições. Só que algumas pessoas estão em dúvida, diretor, em relação a algumas lojas de departamento que estão abertas, que eles vendem ali produtos como eletroeletrônicos. Como é que fica essa situação para tirar a dúvida da pessoa que está em casa? Essa atividade que não é essencial, que está lá no decreto como não essencial, ela não pode abrir. Nós tivemos algumas dúvidas, um exemplo, esse caso de produtos eletrônicos, eles não podem abrir nesse período de sete dias. Mas aquele caso que a empresa trabalha com produtos alimentícios, mercados, supermercados, essas coisas, eles podem funcionar. A central de fiscalização hoje trabalhou com uma grande quantitativa de fiscais espalhados em todas as regiões de Goiânia. E agora nós já estamos aqui novamente com as equipes da fiscalização ambiental, da fiscalização da vigilância sanitária e também da CEPLAN, da Posturas, a fim de vistoriar tanto locais que funcionam aí no período noturno, quanto também as denúncias que nós recebemos aí da população. São 250 equipes, pessoas envolvidas em três turnos de trabalho. Como é que vai ser a fiscalização noturna a partir de agora? Exatamente. A fiscalização noturna, ela trabalha aqui nessas três frentes, né? Uma saindo lá da Agência Municipal do Meio Ambiente, que terá como foco vistorias de denúncias, sobretudo aquelas de poluição sonora, que festas nas residências que não pode acontecer nesse momento. Aqui não passa a fiscalização de posturas da CEPLAN, fiscalização do trânsito e da vigilância sanitária. Revistoriarão aí vários bairros, olhando, né, os estabelecimentos, se estão de fato obedecendo o decreto e aqueles que são permitidos abrir, se estão em conformidade com os critérios sanitários. Diretor, muito obrigado pela participação e só lembrando, viu, qualquer denúncia pode ser encaminhada para a força-tarefa pelo Prefeitura 24 horas. Qualquer denúncia pode ser feita, inclusive, né, PH, eu já tive informação de pessoas que já estão promovendo aí churrasco, aí não adianta, né? O pessoal está aglomerado em casa, depois que passa os sete dias, leva a Covid-19 para quem está trabalhando, ou para o funcionário, né, volta a trabalhar e acaba contaminando outras pessoas, né?